Mastiga alguma coisa e pelo visto tá na boca dele faz horas pra fazer esse barulho Pois é Olha, era pra eu ter acertado essa merda, isso é muito ruim, mano Tem que derrubar as pessoas no M1, não sei usar a arma dele Meu Deus, mano, cadê esses caras? Por que que eu não achei ninguém? Olha lá, achei alguém ali Morreu, morreu Morreu, morreu Vou pegar uma pessoa ali Droga Droga O tiro dele é lento As vezes se você mirar no meio, isso ainda não acerta Ixi, perdi o cara Danilo ruim Mas gente, deixaram a menina no gancho um tempão Derrubei, derrubei Achei que a menina ia tentar usar lanterna? Foi um nerf nele e isso o tiro dele pra mirar e lento, antigamente era muito rápido, sério Que da hora Ixi, cavalo Acertando uns tiros top, mano, olha, eu disse que jogava bem Hum, olha Esquivou Esquivou Ah 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 Olha, tá desviando bem velho Eu não consigo mais acertar tiro nessa Essa menina aqui jogou bem Ixi, ela morri agora? Ela deu DC, cara, não esperava que ela fosse dar DC Porque ela tava jogando bem Por que você lupa o killer? Um puta tempão assim depois da DC Isso não ajuda o time Aí, mano, ela lupou Sei lá, dois girador Nossa, Danilo Só tirou top fazendo subsquitar KKKKK Ah, não, mano Eu não sei pra que ela quitou, velho Ela tava jogando bem pra caramba O time dela tá ganhando, velho É que eu acho que ela ia morrer ali Parece que ela quitou Acho que ela ficou Ficou revoltada Ficou 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 Viu Danilo? A diferença naquele dia que você tava errando vários tiros você tava com FPS baixo não Não era você que era ruim, era sua net que tava ruim e agora com sua net boa a olhar e as bala tá Talvez por Raid não gostar do killer a pessoa aqui tá mesmo mano Não, mas não era a internet que tava ruim não aquele dia, era o... é que o FPS deixa você com uma reação pior Ela é imitada jogando mal Droga Mas que é difícil acertar os tiros é... Puts, foi muito pouco isso Que isso, nova arma do Fortnite? Sim, as vezes vai errar mais e muito bom Ela enroscou na escada mano, quase perdi Desgraça Viu nova arma do Fortnite cara? É até sangue dos cara velho Cara quase Foi quase, foi quase, foi quase Iaqui Droga Droga Ah como... nossa esse era pra mim ter acertado, agora foi o bobão De novo. É mano, eu sou muito ruim de mira, desculpa cara, perdão pela demora em te derrubar. Essa menina está aqui perto, olha, eu achei o charutão, eu nem estava procurando, mas eu achei. Relaxa mano, está jogando bem. Ai, se pega isso. Ah, ela pulou, não deu tempo. O pior é que eu mirei na menina, não queria ter pego ele. Ah, não vou eslugar ele não, ele não fez nada para me deslugues. Se tiver um DS pode usar também. Agora peguei. Põe um tiro bom, põe um tiro bom. Um gancho aqui. Pô cara, uma das melhores partidas que eu joguei de mercenário na minha vida. GG, WP. Olha! Olha isso. Hum, ah lá, tinha um cara iniciante aqui, velho. O cara Kikitori iniciante. Aí facilitou um pouco, para o meu lado. Ah, o pessoal não estava usando o build meta também, isso é legal. Só tinha uma pessoa com DS. Tinha um Provice aqui, tinha um Breakable aqui. Mas no geral era uma build tranquila. Tive sorte, tive sorte. Peguei um pessoal tranquilão. Tão um para os eventos voltados. Tão pausa! Estimulado.